E aí galera, tudo ok? Já peço pra vocês que se inscrevam aí no canal, deixem aquele like, compartilhem o vídeo aí com a família toda. A gente jogou esse evento aqui, o modo evento aqui, Contato Uma Lenda. A gente fez ele e a gente concluiu aqui. E a gente tem direito de girar uma vez aí, para contratar uma lenda do futebol. A gente ganhou um giro grátis aqui, numa lenda do futebol. A gente tem esse daqui também, o Bruno Fernandes, que a gente ganhou. Vamos girar aqui, para pegar ele, né? Bruno Fernandes, apesar que a gente já tem ele de destaque, né? Tá aí o Bruno Fernandes. Bola preta. Esse homem é monstro, jogador de infiltração no meio campo. E eu gosto muito de jogar com ele, quando ele tá em condição boa. Vou até bloquear ele aqui. Aqui tem os clubes selects, né? Do Manchester United. Aqui tem do Everton e do Liverpool e do Leicester. Aqui tem os Icons, que a gente vai tá fazendo, Peck and Open, nos Icons aí numa live. Aqui tem esses aqui, que a gente jogou o evento aí do Japão aí, ó. E conseguimos esses jogadores aí, que deu pra gente, né? Vamos girar aqui também, né? Contratar eles. Everaldo, vamos bloquear ele. Brasileiro, né? É jogadores que assim, dificilmente a gente vai usar, né? Vai se for bater no time ali, pra coleção ali, né? Fica ali pra coleção. Bola ouro, né? Que é o Caquita. Vamos bloquear ele aqui também. E agora vamos aqui pro... Ah, não, a gente não... Eu tenho que receber lá na caixa dentada aqui. Deixa eu voltar. Vamos receber aqui os empresários. Que é um Breck e um... E o Lenda. Tem um... Tem um Breck aqui também que a gente ganhou, né? Mas daqui eu não vou girar, não. Vamos dar uma olhada aqui nos Lenda. Eu vou falar aqui dos Lenda. Quem que eu não tenho? Dos Lenda eu não tenho... O Breckham. O David Beckham. O Puyol. O Cafu. Aqui tem outro David Beckham. Com uma cartinha diferente, né? O Fernando Torres eu não tenho. E o Elber. Eu não tenho também. O Nakata eu não lembro se eu tenho esse Nakata... Nakamura, quer dizer... Eu vou dar uma olhada aqui. Pra ver se eu tenho Nakamura. Eu não me recordo. Vamos vir aqui em meu time. Jogadores. Vamos ordenar aqui pro tipo de carta, né? Fica mais fácil pra gente... Ver se a gente tem o Nakamura ou não. Deixa eu dar uma olhada aqui. E... É... Eu não vou ter o Nakamura, não. É... Não tenho o Nakamura, não. Então, faltam esses jogadores aí que eu falei aí pra vocês. Então... Será que a gente consegue tirar um... Que a gente não tenha? Desses jogadores que eu não tenho aqui. O que é mais do meu interesse é o Puyol, o zagueiro. É... O David Umbeca. Fernando Torres. Também. É o que eu mais tenho interesse aqui. E o lateral Cafu também, né? Cafu, pra mim, seria uma boa. Porque eu preciso de um lateral, né? Eu não tenho. Então, já que a gente precisa do Cafu. Vamos... Clicar nele aqui. Uma vez. Duas vezes. A terceira vez. Vamos passar a cartinha dele aqui. E vamos constatar. Será que o Cafu vai vir pro nosso time? Vamos ver. Tomara que é um jogador que eu não tenho. Quem será? Cafu. Não acredito. É o Cafu. Nossa senhora. Que sorte da pega. Cafu chegou pro time. E é isso. Cafu. Cafu chegou pro time. Agora sim. Rapaz. Deu certo, galera. Você viu? Cliquei três vezes nele. Aí, de aquela olhada básica na carta. E o Cafu veio pro time. Vamos evoluir ele aqui. Meu time. Vamos aqui. Ordenar por data de contratação. Cafuzinho da massa aqui. Chegou no time. Testar ele ali. Na lateral. Se eu gostar dele, ele fica no time. Se não. Tira ele fora. Vamos evoluir ele aqui. Ainda não chegou no máximo. Vamos colocar mais um de 42 aqui. Ele fica no máximo. Já fica full. Vamos dar mais aquela olhada básica aqui na fichinha técnica dele. Controle de bola 88. Dibro 86. Condução firma 87. Passo rasteiro dele 84. Não é bom, né? Passe alto é excelente. Velocidade 85. Aceleração 82. Contato físico 81. O bom dele é resistência. Aqui é 99. Corre o jogo todo. Desarma 86. É. Vamos. Fazer aquele teste nele, né? Vamos colocar ele aqui no time. Vamos pegar o nosso cafuzinho. Vamos ver quem que eu vou tirar daqui. Vou tirar o... Caraca. Deixa eu vou tirar isso daqui. Vou tirar o chave mesmo. Nesta, quer dizer. Tirar o inesta. Tirar aqui. Colocar isso aqui. Fechou. Deixa eu ver aqui o que eu posso usar aqui, né? Nome. Primoramento e posição. Não tem mais. Toque de habilidade. Malícia. Vamos ver se tem outra coisa aqui também. Aqui está. Vamos ver qual. Puxada de letra, não. Vamos ver se tem alguma coisa de marcação. Espeito guerreiro. Vamos tentar mais uma vez. Puxada de letra, não. Curva para fora também, não. Eu queria que aparecesse a opção de marcação individual. Tipo assim, eu vou voltar para marcar. Vai puxada de letra de novo. Interceptação. Acho que eu vou deixar essa opção mesmo de interceptação. Vamos fazer a estreia dele, então. Vamos aqui jogar no online aqui. Fazer a estreia do Cafuzinho. O Cafuzinho chegou no time. E aí, galera. Vai se inscrevendo aí no canal. Deixando aquele like. Compartilhando aí. Assim que a gente atingirmos aí. 200 inscritos. A gente vai estar sorteando um gift card aí para os inscritos aí. Beleza. Vamos aqui procurar nosso adversário. Para a gente testar o Cafuzinho da massa. O Cafuzinho veio para o time. Demorando aqui para achar um adversário. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. atualizando dados nosso adversário tem 1375 agora tem ponto pra pega vamos dar uma olhada no time do nosso adversário tem um excelente time então bora lá bora pra partida vamos dar uma baixada no volume aqui pra não ficar muito alto e bola rolando Cafu já pega na bola já toca pra Poichou bateu nossa que chute horrível bora vi errar bora vi errar nossa errou o chute bora Cafuzinho bora Cafuzinho nossa agora Cafuzinho já errou a bola vai oi a a a Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E vamos de Van Basto e Cristiano Ronaldo aqui no ataque. Vamos colocar aqui Cristiano Ronaldo sempre tavante. Vamos tentar matar o jogo agora, né? E aí 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 E aí